A lesão muscular na coxa sentida no jogo contra o Nova Iguaçu no último sábado, vai tirar John de ação no Botafogo por dois meses. A informação é do site GE, nesta terça-feira. O goleiro sentiu um problema na coxa sozinho, ainda no primeiro tempo da partida, pela sexta rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Bezerrão, no Distrito Federal. Era apenas a segunda partida de John, como titular no Botafogo. Com o goleiro lesionado, Gatito Fernandes seguirá no gol, com Igor Gabriel como opção no banco de reservas. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.